Tem um conterrâneo aqui da minha cidade, deixa eu ver, Matheus. Boa noite, tio Chico. Oi, Matheus. Fala aí, seu malacabado. E aí, lindão? Como é que você está? Um beijo. Então, eu tenho uma pergunta e ao mesmo tempo talvez eu responda ela no meio do caminho. Bora. Conforme eu for desenvolvendo. Tá bom. Primeiramente, meu nome é Matheus, sou aqui seu vizinho, sou de Camaçari. É, beijo. Beijo, galera de Camaçari. Então, eu estou precisando muito atualmente pegar uma moto, comprar uma moto. Só que eu não tenho condições de comprar uma moto nova, até porque os preços estão lá em cima. E até mesmo o preço das usadas. Mas inicialmente eu tenho muita intenção de pegar uma usada de 2015 pra frente. E eu sei que você não recomenda isso. Que é fazer financiamento de moto usada. Não mesmo. Mas na minha atual condição é o que eu vejo de possibilidades. Pra que seria usada como trabalho até quitar a moto? Ou até conseguir um trabalho e ir pagando as parcelas. Porque atualmente eu tenho muita coisa na minha rotina pra ser feito. A noite eu faço curso. De dia eu também estudo, procuro trabalho, vou pro treino. E é tudo em cada hemisfério diferente da cidade. Ou seja, fica muito corrido e muito distante pra mim ter que andar ou pegar transporte. Logo, com a moto eu usaria de dia pra trabalhar com ela. Seja fazendo entrega ou seja como um mototáxi. Tá. O que você recomendaria? Tendo em vista uma moto, provavelmente seria de uma Pop 100, que seria provavelmente a mais barata que teria. 110 no caso. Até uma... Possivelmente uma... Fez a 250, até no máximo 2017. Porque aí já seria um valor de moto mais barato. Talvez até uma moto mais alta, considerando que eu tenho uma 77. Tenho na faixa de 90 quilos. E... Usaria basicamente pra isso. Trabalho, me deslocar pela cidade e fim de semana ir na orla. Matheus, um beijo pra você. Tenho uma dica excelente. Primeiro, eu mantenho de você não fazer financiamento de veículo usado. E aí muitas pessoas vão perguntar, por que, tio Chico? Porque a taxa de juros é maior. E aí eu vou tentar explicar super rápido. O que é a taxa de juros? Juro é risco pra quem empresta. Quem empresta, o nome é credor. O credor empresta. A instituição financeira é o credor. Então, o juro é o risco que esse credor terá quando emprestar esse dinheiro a alguém. Então, quando o credor empresta o valor, o juro de uma moto zero é menor do que de uma moto usada. Porque, em tese, uma moto zero vai quebrar menos. E a pessoa que compra vai ter menos gastos pra poder manter essa moto. Porque, em tese, essa moto zero vai quebrar muito menos. Então, os gastos pra manter essa moto serão menores. Tudo em tese, tá? Quando você compra uma moto usada, então, os juros, ele é maior. Porque o risco é maior. E, geralmente, o risco é dobrado. Por quê? Quem empresta dinheiro... Basicamente, se imagine no lugar de quem empresta dinheiro, tá? Você vai imaginar. Pô, vou emprestar o dinheiro pra desgraça do seu cunhado. Ou sua cunhada. Que não vale nada. E aí você vai lá. Pô, seu cunhado. Pô, cunhado, me empresta aí... 20 mil reais pra eu comprar uma desgraça de um motor de plástico. Aí você vai perguntar, zero ou usada? Não, usada. 20 mil reais é porque é usada, cara. E aí a taxa de juros e tal. E aí você vai pensar assim... Pô, primeiro que você não pode emprestar com juros, né? Porque senão é a ajotagem. Mas, enfim, vamos esquecer essa questão da regra do Estado, né? Se a gente não vivesse nesse Estado... E aí os libertários vão amar esse meu comentário. Se a gente vivesse num Estado, num país, sem essas regras idiotas, você poderia emprestar juros. Mas é mais ou menos o que os bancos fazem, tá? Você vai dizer, tá bom, vou te emprestar 20 mil, mas eu vou... Você me paga X% ao mês de juros e no final você vai me dar 40 ou 50. Ele vai falar, pô, velho, por que isso tudo? Porque o risco que eu vou ter de lhe emprestar o dinheiro dessa moto usada quebrar, dá pau. E você não me pagar porque você vai dizer, pô, cunhado, não deu pra pagar esse mês porque eu tive que gastar com pneu, tive que gastar porque quebrou o motor. Porque a moto usada, Zé, é moto velha. 2015 a moto já é semi-velha, já tá quase lá caminhando. Então, com maior a antiga moto, mais antiga a moto, e quanto mais velha e usada, pior, maior o risco. Os juros é maior, o risco de quem empresta é maior. Então, por isso que eu não indico motos usadas, financiadas. Os juros é maior, muito maior. É assustadoramente grande. Aí vai ter a galera da síndrome de cachorro vira lata. Ah, tio Chico, mas eu sou lascado, não tenho dinheiro. Você tá falando isso porque você tem moto. Mas também já não tive, eu sei a dificuldade. E hoje, tendo a visão de quem já se lascou muito, e tendo essa visão e tentando passar para os mais jovens, que provavelmente não vão me ouvir, eu digo, não façam isso. Porque quando vocês estiverem mais velhos, ou depois de tomar muito na cabeça, vocês vão dizer, pô, tio Chico tava certo. Mas aí é tarde demais, né? Porque quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, eu tô aconselhando a vocês, não façam isso. Não faça isso, Matheus. Porque você vai se lascar. Você vai pagar duas motos velhas, praticamente. Ou talvez você pague o preço nessa moto velha, você vai pagar uma zero e uma velha no valor final. Não faça isso, cara, tá? Duas sugestões. A primeira, que é mais importante, alugue uma moto. Pô, mano, é minha. Dane-se. Aluga a moto. Você vai trabalhar como mototáxi ou motofritista? Aluga a moto. Pega essas empresas de aluguel. Aluga a moto. Porque você paga o aluguel da moto, pega a tua grana, o que sobrar, e aí, desse que sobrar, depois de você pagar todas as despesas da moto, você aplica. E aí, depois de um certo tempo, 24 meses, porque eu não vou mentir pra você, ah, é rapidinho. Não é rapidinho, não. Depois de dois anos, trabalhando, fazendo o seu corre, pegando o teu dinheiro, fazendo as suas coisas, as suas necessidades diárias e mensais, e guardando uma parte pra poder planejar a compra da sua moto em 24 meses, você vai comprar uma moto, cara, ou zero, ou usada, em 24 meses. Se você fizer todo o planejamento. Então, eu recomendo que você pegue uma moto alugada, alugue uma moto pra você fazer esse trampo. Você vai ver que vai dar certo. Não ouça aquela galera que vai dizer a moto não é sua, não vale a pena. Cara, não ouve isso, não. Você vai ver que a moto alugada, em algumas situações, vale muito a pena. Porque você vai pagar todas as despesas. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas, às vezes, vale muito a pena. E você ainda tira o teu e ainda sobra pra você aplicar, pra você fazer a compra planejada da sua moto. seja usada ou zero. E, segundo, a sugestão é não compre, pegue o teu dinheiro, vai planejando, aplicando, e só compre quando você tiver um valor pra dar... Sei lá, você dá mais de 50% de entrada e dividir no cartão. Aí, beleza. Você vai comprar uma moto usada e você vai... Você tem 50%, 60%? Pô, divide no cartão. Você não vai pagar juros. Aí, ô, beleza. Pega uma moto usada, dá 60% de entrada, divide o resto no cartão, você não vai pagar juros. Aí, beleza. Tá? Agora, financiar, cara. Faz isso não. Você vai se dar mal, Matheus. Então, aluga uma moto ou divide no cartão, tá? Pega a moto usada, dá 60% de entrada, divide o resto no cartão, se você tiver um cartão com limite aí. Essas são as duas sugestões que eu lhe dou. Dei toda a argumentação. Nada é fácil. Apressado, come cru. Quem bota o carro na frente dos bois, se ferra. E quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, tô te dando aqui, Matheus, a real. Baseado em várias coisas que eu já passei, vários erros financeiros que eu cometi. E eu tenho idade pra ser seu pai, cara. Aí eu posso te dizer, não vá que é barril, irmão. Tá? Não vá que é barril, você vai se arrepender. Tá? Não compre moto usada, financiada, não. Um beijo. A não ser que você divida no cartão, sem juros. Tchau.